Quem, quem comigo vai bem? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr pro lar Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão